Música Ai, cansei galera, como é? Um minuto. Eu to acostumada a fazer esses vídeos com ela. E gente, como vocês já sabem, tem um vídeo no canal da Laude, anunciando a saída da Babi, o Jessi e a minha saída da noção da Laude. E eu sei que vocês estão cheios de dúvidas em relação do que a gente saiu da casa, se a gente vai sair da Laude, se a gente vai continuar gravando pra Laude. Eu vou esclarecer tudo pra vocês, mas a gente tem que ir lá com outra noção que hoje eu tenho algumas coisas pra fazer em relação ao submarino que agora eu sou empateadora. E eu to muito feliz pra que vocês cuidam bastante essa nova fase da nossa vida. Sem dúvida vocês, são responsáveis por isso e muito obrigada por tudo. Enquanto isso, eu vou fazer uma maquiagem e a gente vai conversando, batendo papinho. Já deixa o like, se inscreve no canal, se tá fazendo muita coisa boa. Eu tô falando que é muita coisa boa, é real. Então, bora. Então, vamos lá, né? Porque tem que ser um pouco rápida, eu estou atrasada. Mas, enfim, gente, vamos começar desde o começo. É um assunto um pouquinho delicado, porque eu não sei se vocês que me acompanham. Eu reparava muito em questão de produtividade, de conteúdo nas minhas redes sociais, vídeos no YouTube, que hoje eu não tava mais fazendo. Foi uma série de coisas que foi acarretando. Que não é nem desgaste mental, mas, assim, é um bloqueio, sabe? Ainda mais por conta dessa pandemia, de ficar longe dos pais. E esse foi o principal motivo, que é por conta da família. Eu, por exemplo, não podia levar meus pais quando eu quisesse. Às vezes eu ficava três meses sem meus pais por conta do trabalho daqui de São Paulo. E também não tinha como eles irem até a mansão, porque uma, que não tinham que eles ficar. Duas, que o horário dos meus pais é totalmente diferente do horário do pessoal que vive na mansão. Até no meu horário mesmo, de tipo, de live, essas coisas. O pessoal dorme tarde, acorda tarde, gritaria de live e tudo mais. Então, tipo, isso era meio que um incômodo pros meus pais, por respeitar a nossa privacidade quanto a privacidade das outras pessoas que não eram com a gente. E também questão de, tipo, mano, a família é a base de tudo. E sempre foi a base de tudo pra mim. Então, eu estava começando a ficar muito mal em relação a isso, de ficar muito tempo longe dos meus pais. E isso me fazia muito mal, gente. Eu não estava conseguindo me entregar 100% por conta de sentir falta da família. Vocês sabem que eu sou filha única e sempre foi eu, meu pai e minha mãe. E esse foi, tipo, o motivo. Vocês querem saber se a gente vai parar de gravar pra loja, a gente não vai parar de gravar pra loja. Até porque a gente tá indo todos os dias. Já faz, o quê? 15 dias que a gente tá aqui na casa. E vocês continuam vendo, tipo, os stories da gente com o pessoal lá. A gente tá sempre lá, porque depois a gente tá indo pra loja, entendeu? E aqui vai ser a nossa casa. A gente vai ter um horário de trabalho. E é basicamente isso, gente. Final de semana, fiquei atrasado, mas já vieram aqui. Olha isso, que meu pai até arrumou a nossa jabuticadeira. Põe aí, editor. O que tá fazendo aí, pai? Eu estou no pé de jabuticaba. Fala o que você já fez hoje. Jardim, jardim, um vento pra parar. Eu abriu a porta, 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 eu abriu a porta. Agora eu vim pra mim, eu fico fechando esse jabuticaba. Olha aí. Não, isso é pra que eu tenho tudo pra você, né? É, morador de sítios, e daí. Não, ainda, eu falei pra Babi, eu falei assim, se meu pai fez esse pé de jabuticaba, ele vai limpar o inteiro. E aí, meu pai arrumou o olho de cabelo, né, e ele foi o olho de cabelo, ele arrumou minhas coisas, ele... Fala de novo o que você falou. Não, de quem que é isso? De quem que é isso? Eu vou te dar uma chinelada. Eu vou te dar uma chinelada. Minha mãe falou assim, de quem que é essa jaqueta da Dolce & Gabbana? Eu falei, oxe, mas quem tem jaqueta da Dolce & Gabbana? Eu vou te dar uma chinelada. Olha aqui, é da Overcome. Cara, ó, parece ser sem graça. Então, tipo, galera, era isso que eu tava sentindo falta, sabe? De ter os meus pais por perto, cuidando de mim e tudo mais. Minha mãe também. Ela sempre muito, sabe, lá no domingo. Então, tipo, isso é pra ela mesmo. Pra ela, como meu pai, pra gente se ver mais. Porque, mano, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, às vezes, eu quero, tipo, tá mais próximo, sabe? Eu tô conquistando o meu futuro, mas se, tipo, passar três meses ver minha família e eu perder essa oportunidade, sabe? E eu tô chorando, já tava com a minha maquiagem, tá bom. Enfim, esse foi o motivo principal, né? O motivo de Babi e de Jessy, eles vão contar pra vocês. Cara, eu não consigo nem falar, não consigo pôr em palavras o que a gente tá sentindo, o que eu estou sentindo. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Obrigada, obrigada, obrigada a Deus no primeiro lugar e pra vocês. E, cara, só progresso agora. Só trabalho, trabalho, trabalho. Ei! Boa gente, tá gravando? E aí, minha febola? Tá gravando também? Tô gravando, tentando gravar. Será que eu tô atrasada, né? Não, acabei já. É isso, vamos esperar aqui. Tá. Cinco minutos. Dez. Cinco minutos. Dez. E estou pronta, gente. Depois eu mostro o lookzinho, né? Bárbara estava aqui me abrindo pra vocês e Bárbara me atrapalhou. Mas, enfim, vou fazer ela pedir desculpas. E eu, né? Tô me arrumando aqui e eu tô pensando. Será que eu dou outro spoiler pra vocês? Então, cata aí meu look e mais um spoilerzinho do meu quadro. Então, gente, achei o meu look de hoje. Tô bem blogueirinha, né? Como vocês podem ver. E aqui, gente, é um dos closets que tem no quarto. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Olha o tamanho deste closet. Não queria falar nada não, mas tem dois closets. E tem o lugar da cama, né? Então, se vocês estão curiosos, vocês vão continuar curiosos. Então, agora bora lá que eu e Bárbara estamos atrasados. Pelo amor de Deus! Paula, você tem que pedir desculpa, tá? Por quê? Porque eu estava me abrindo pro pessoal e você me atrapalhou algumas vezes. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Mas é sério, vamos lá. Você tá muito atrasada de mandar mensagem, né? Não. Não. Acho que não grava o TikTok dessa música. Você vai dançar comigo esse TikTok? Não. Fazer que nem aquela senhora do TikTok. Música de tiazinha de base. Nossa, olha a poeira. Cara do sol! Obrigada, lancinha. Lancinha, calma. Ô galera, eu queria deixar aqui minha insatisfação, porque agora que eu não estou mais morando nesse estabelecimento, vieram aqui me falar que eu estou chique, não é mesmo? É chique mesmo. Mas sabe o que acontece? É porque agora eu saio de casa pra trabalhar, entendeu? Não tem que ficar mais em casa de pijama, né? De moletom, de chinelo e meio. Aí agora eu tenho que me arrumar pra sair de casa. Cadê a Mia? Fala, Mia. O que que a gente vai fazer agora? Gravar vídeo no TikTok. TikTok! Ela é tiktoker. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma transição virada que ninguém nunca nem viu. Um tiktok bravo. Vai ser estranha roupa, né? É isso. E do que que é? Submarina, relógio. É isso então. Acompanha aí. Música de tiazinha. 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 Então galera, vocês viram né? Que tipo ia fazer a transição super basiquinha e tal. Aí eu já tive outra ideia de levar pro estúdio e acender a luz e não sei o que. Não sei o que. Então eu acho que vai ficar bem legal. E vocês já vão ter visto né? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse Tiktok. Agora eu vim pegar um highlight. Highlight. Um ring light pra complementar nas luzes. E é isso. Tá muito sapada, menina. Ó, fazendo tio Leste. Olha aí, a princesinha acabou de do toque dela e... Demorei? Não demorei, foi rápido, não foi? Nossa, você foi super rápido. É você? Foi rápido. E agora, menina, eu preciso te ajudar. Nada? Tudo, né? Tem que juntar tudo. Apresentar suas caixas. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse bastão de Star Wars. E galera, eu sei que vocês acompanham por vídeos, né? O meu quarto, vocês já viram várias vezes. Só que agora vocês vão ver de uma maneira que nunca viram, entendeu? Porque eu tirei muitas coisas aqui, mas ainda tem algumas coisinhas, inclusive o setup tá aqui. Então eu vou mostrar pra vocês e eu vou mostrar o banheiro, porque eu acho que ninguém nunca nem viu esse banheiro aqui desse quarto. E agora vocês vão conhecer o meu quarto todo desarrumado, né? Não, desarrumado acho que vocês estão... Desarrumado é sempre, né? Mas tipo assim, sem as minhas coisinhas, né? Menos o setup que eu falei pra vocês, que ainda tá aqui o setup, que na real tem que trocar tudo, eu vou trocar tudo. Ainda tá aqui o meu cenáriozinho. Inclusive, eu tava fazendo live, na verdade eu fiz pouquinhas lives, mas esse dia eu tava fazendo live aqui. E não sei se vocês perceberam que tinha isso aqui também na cama, que são coisas da festa junina ainda. Sacola plástica pra pegar as roupas. Tem algumas roupinhas vindo aqui. TV já foi, ainda tem o PlayStation. Aí tá essa bagunça aqui do closet, que eu acho que vocês nunca viram também, mas... Até que tá arrumado esse closet hoje. Então é que tá uma baguncinha ainda. Você tem o micro-ondas aqui? Tem, tem o micro-ondas. Mentira! E o banheiro, gente? O banheiro vocês relevem também, né? Agora eu fico me perguntando quem será a próxima pessoa que vai... Vem pra este quarto. Que já foi o Bach, depois fui eu. Agora o próximo fica no ar, né? Fica no ar, não é no ar. Eu sei quem é a próxima pessoa. Você sabe? É aquela lá? Não. É a outra lá? É a outra. Eu acho que vem pro seu quarto, né? Eu vou fazer boludo. Vai, eu vou fazer boludo. Calma! 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 Nossa senhora! Só nesse vlog ela me interrompeu três vezes. É isso. Ih, né? Já estou dando um spoiler aqui no outro cômodo do meu quarto. Que é o lugar da cama, mas eu ainda não vou mostrar. Porque eu vou terminar o meu cereal radical aqui primeiro. Entendeu? E aí eu mostro pra vocês. Você aguenta, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.